Boa noite pessoal, daqui é o Tegowski e hoje queria fazer aqui um blog bem importante que eu gostaria de falar convosco. Bem, desde já espero que vocês não levem a mal nada o que eu vou dizer neste vídeo, vou tentar digamos desabafar um pouco e tentar criar aí uma nova coisa convosco que é a hashtag respeito, que é o título deste vídeo, como vocês já viram. E eu vou referir isto porque, se alguém não fizer nada, a comunidade vai continuar igual, ok? Por isso eu posso não conseguir fazer muita coisa, mas vou tentar com este vídeo. E o que eu quero tentar é cativar-vos a terem mais respeito. Não falo em termos de quando vocês estão a jogar, vocês veem que muitas vezes quando eu estou a jogar eu digo, para labrões, tipo, foda, mer, pocaram, iludé, exatamente, isso acontece muitas vezes por causa do meu reis, mas venho a falar peculiarmente por uma razão. Respeito não só aos youtubers, mas entre vocês. E eu agora vou a ser escrevendo num bom estado que vão ouvir, mas eu tenho que falar isto convosco. E vou-vos dar exemplos e dizer o que é que eu queria, ou que ponto é que eu queria chegar com isto. Bem, então é assim. Há uns tempos atrás, meses, vocês sabem que havia imensas guerras, havia imenso desrespeito entre youtubers. Seja eu, seja outros, por aí fora. É verdade? É verdade. Havia muitos desrespeitos entre youtubers, nenhum youtuber se respeitava outro, era um a mandar em diretas, era outro a meter pôr-se no Facebook, por aí fora. As coisas resolveram-se, certo? E o que é que vocês diam nessa altura? Ei, não queremos ver youtubers assim, que nois ver youtubers que se respeitam, que hashtag, enfim, que nois, pá, é assim. Não faz sentido vocês terem dito isso. Quando agora quem está a fazer, desculpem o termo de merda, são vocês. Não todos, mas para ti, se calhar vai-te servir a carapuça, que costumas não ter respeito. O que é que aconteceu? Nós tivemos todos esses problemas youtubers, tivemos imensas discussões, tivemos imensas diretas para aí fora, e isso levou a que todos evoluíssemos na nossa cabecinha e aprendêssemos a ter respeito um pelos outros. Eu posso não me dar bem com mil youtubers, mas vou ter sempre respeito por eles, ok? Na comunidade portuguesa, por exemplo, posso não me dar bem com aquilo, 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 mas vou ter respeito por eles. Tenho um grande exemplo, que é o Nightmare Ultimate, por exemplo. Eu sempre gravei com eles para aí durante um ano e tal, chateámos, mesmo a sério, ouvindo diretas, em vídeos, estamos na boa agora, ok? Eu falo com eles, sou preciso, na boinha, nos ingredientes estou com eles na boa, já aconteceu, nós vou queremos ir passar por eles, dar um bocadinho a conversar, etc. Não há qualquer tipo de problema, respeitamos uns aos outros, assim como outros youtubers. Quando falo deles, falo muitos outros youtubers da comunidade portuguesa, se passarem por mim não tem qualquer problema em dar-nos um abraço, em dar-nos um cumprimento e falar um pouco com eles, ok? Porque existe respeito, respeito, coisa que nós conseguimos evoluir e aprender. Mas agora, não existe respeito por parte de muitos subscritores e alguns até que não são subscritores. E eu agora vou dar aqui o exemplo da minha namorada, como é óbvio que eu tenho que defendê-la, porque é a minha namorada. Onde é que cabe na puta da cabeça alguém ir para uma live, em que ela está-se a esforçar para fazer live, e dizerem... E eu vou ser direto, dos comentários que eu vejo. Lá meia tacona toda, és uma puta, grandes mamas, estou a bater uma punheta. Ei, azer. Vocês têm noção que se alguém que vocês conheçam com dois dedos de testa, visse os vossos comentários, se calhar ficar a pensar outra coisa de vocês? E eu não tenho dúvidas que nem é pessoal velho a fazer esses comentários. Se é um pessoal de 8, 10, já nos 12, só pode. Só pode. Desde quando é que vocês se queixavam tanto com os respeitos entre youtubers, e agora são vocês que não respeitam os próprios youtubers? Não gostam do youtuber? Deixem deslike no vídeo. Mas não é um bom tipo de dizer esses comentários nojentos? Ok? Tipo. Não faz sentido. Vocês não têm respeito nenhum pelas pessoas que se dedicam, que trabalham. Atenção que eu não estou a falar para todos, mas a quem servir esta carapuça, serve. Ok? Vocês sabem quem são. Vocês sabem quem é acostumado a ter nojentos e de dizer esses comentários. Claro que nós banimos as pessoas, mas é impossível banir toda a gente. E nós não vamos sair a meio de um competitivo para ir banir pessoas, por exemplo, à live. Estou a falar das lives, porque é o que mais acontece. Comentar dos vídeos é fácil banir, mas nas lives... Tenham respeito. O que eu quero criar aqui, convosco, meus subs, e que passem esta palavra, se quiserem fazer um vídeo e também falar sobre isto, força. É, eu quero criar um vídeo, quero criar uma nova hashtag, que é a hashtag respeito. E eu não quero que seja conhecida por ter sido eu a criar. Quero que vocês partirem ao máximo. Se vocês têm um canal de YouTube, façam um vídeo a falar nisto e vejam-te um título do YouTube só a hashtag respeito. Estou-vos a pedir, eu mesmo, a vocês que façam isso. Para ver se isto muda. E o que eu quero criar nisto, a maior parte das vezes é, se vocês forem a um vídeo, vamos imaginar-me eu, não vou falar de outros YouTubers, e virem lá um mau comentário, escrevam hashtag respeito no comentário. O problema que vocês têm, muitas das vezes, é que quando vêm alguém insultar, tendem a insultar também. Ok? É assim, não o façam. Não o façam. Pensem para vocês diretamente. Por exemplo, eu no CS, quando insumo um jogador de outra equipa, eu não lhe digo. Eu penso para mim. Ok? Eu penso para mim. Vocês veem os meus competitivos, eu a zímo a hora de ver, eu digo, pô de caralho, merda. Mas se calhar por dentro estou a pensar, filhos da filha, mas não digo ao gajo diretamente para ele saber, ok? Se calhar até digo no vídeo, mas aquele gajo que está a jogar contra o MCS nunca na vida vai ver. Percebem? Ou seja, não estou a insultá-lo diretamente. Se querem insultar, insultem para vocês, indiretamente. Insultem nos comentários no Skype com os vossos amigos. Agora, não façam isso passar para a comunidade. E vocês não respondam, manos. O vosso grande erro é responder, é dar atenção. Vocês não deem atenção a quem não tem respeito. Não deem atenção. Muitas vezes uma pessoa insulta, vocês vão atrás de insultar também. Não façam isso, é um grande erro. Vocês estão a ir atrás do que ele quer. Eles querem atenção, eles não querem mais nada. Ok? Porque aquilo são pessoas insignificantes, pelo menos naquele conteúdo, naquela live, naquele vídeo. Por isso o que eu peço mesmo é que vocês criem hashtag, hashtag respeito. Se virem um posto de Facebook a falar mal de algum youtuber que vocês gostam, comentem lá, hashtag respeito. O gajo vai-vos insultar, quase certeza, ou dizer que sou uma criança, ou dizer que sou um fanboy. Ignorem. 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 Tenho pena ignorar. Ok? Isso vai afetá-lo. Isso vai afetá-lo. Porque eles querem a letra. Querem a conversa. Querem é que lhes deem atenção. Ok, manos? Isso é verdade. Vocês sabem que eu fui dos canais que já levei mais hate. Estou aqui, não estou? Estou-me a cagar para o hate. Agora, uma coisa é hate. Outra coisa é respeito. Ok, manos? Uma coisa é hate. Outra coisa é respeito. Acabei respeito. Vocês podem dar hate de uma forma positiva. Tipo, não gosto do vídeo. Ponto. Não é preciso ir insultar. Irem fazer comentários porcos que não tem assunto nenhum, nem cabe na cabeça de ninguém que me referia há bocado e espero não voltar a referir esses comentários. Eu com este vídeo não quero que vocês mudem a vossa personalidade. Querem que tenham respeito pelos youtubers. E como eu falo de youtubers, falo se calhar em outras celebridades no Facebook, por exemplo. Tenham mais respeitos a este. Criem mesmo na vossa cabeça essa hashtag, hashtag respeito. Seja na live daquele, seja na live daquele, seja no vídeo daquele. Vem um comentário mau, vão lá comentar hashtag respeito. O gajo vai vos comentar e insultar. Ignorem. Ignorem. Numa live que vocês estão a ver de um youtuber que gostam de estar lá a comentar os porcos ou a comentar os maus, comecem a meter hashtag respeito lá. Spamem mesmo hashtag respeito. Ok? Para o pessoal começar a atinar, a ver se crescem um bocadinho dessa cabeça, como eu já cresci muito. Claro que não é a primeira, errar é humano, ok? Toda a gente que insultou, fez os comentários porcos, estão desculpados. Mas crie-se-me por favor, ok? Parem com isso. Só estão a estragar-me a comunidade. Muitos de vocês pedem para melhorar a comunidade dos youtubers. Os youtubers estão bem. Os youtubers estão bem. Não há stress entre ninguém aqui na comunidade. Juro-vos aqui por tudo que não há stress contra ninguém. E eu até posso não gostar daquele youtuber, mas vou respeitá-lo. Vou chegar a um evento, vou apertar a mão. Vou dizer, tudo bem? Está fixe? Tudo fixe. Não preciso de ir jogar com ele em nada. Há que haver respeito. Há que haver respeito. Eu na minha cabeça posso pensar mil e uma coisas sobre ele. Fica para mim. Guardem para vocês, ok? Guardem para vocês. Tenham respeito pelas pessoas. Por amor de Deus. Respeito para este desde pequenino. Os vossos pais, de certeza, mas eu tenho aqui 99% de certeza que os vossos pais, na parte de vocês são jovens. Os vossos pais vissem certos comentários que vocês fariam. Oh, meu Deus. Vocês dizem, Tiago, também já fizeste altas cenas no passado e se os teus pais soubessem. Eles sabem tudo. Sabem tudo. Sabem o que é que eu fiz? Que xie. Xie. Ibului. Posso limpar isso? Não posso. Assim como vocês não podem limpar os insultos que fizeram. Não podem limpar os comentários porcos que fizeram. Mas podem melhorar. Podem ser uma pessoa melhor. Sigam o vosso caminho. Ok? Ignorem os outros. E é como eu digo, não respondam a quem vem comentar. Porque muitas das vezes o pessoal só quer atenção. O pessoal até assiste a mim, por exemplo, já é capaz de dizer, Eita, já é verdade. Eu sou fanboy, fanboy. Fanboy não é uma coisa má. É uma coisa boa. A meu ver. Porque vocês realmente gostam da pessoa e mostram-lhe o seu valor. Mas não deem letra. Eles querem letra, pessoal. Metam isso na cabeça. Vão por mim. Ou vocês vão ver. Eles querem letra, irmãos. E eu, quando tinha os maiores problemas de data, Era quando eu os respondi a eles. Ok? O que é que eu faço agora? Ignoro. Se não tiver a oportunidade de bloquear, ignoro. Se tiver a oportunidade de bloquear, vou lá e bloqueio do canal. Ou do Facebook. Ok? Não tem qualquer problema nisso. Passa-me ao lado. Passa-me totalmente ao lado. É tipo... Agora sim. Fica muito mal numa live. Vocês estarem a dizer isso. Tipo... Nós somos portugueses. A nossa comunidade já não é assim muito grande. E vocês sabem que não. Somos 10 milhões de pessoas. E 10 milhões de pessoas são inteligentes, sim. Mas comparado ao Brasil, a ingleses, a franceses, a espanhóis. Nós somos tipo... Isto. Ok? Pelo menos então isto. Vamos tentar fazer com que tenha mais dignidade do que países com isto. Só depende de vocês. Porque nós youtubers já nos metemos no lugar. E digam isso se eu estou certo ou errado. Nós youtubers já não estamos no nosso lugar. Não temos guerras com ninguém. Respeitamos toda a gente. Fazemos o nosso trabalho. Respeitamos o trabalho do próximo. Vocês não têm feito isso nos comentários. Não têm feito isso nos vídeos. Não têm feito isso nos lives. Ok? Respeitem. Não vou alargar muito mais este vídeo. Só vos queria dar aqui uma palavrinha. Que isto chama-me aqui... Amassar a cabeça. Porque ver desses comentários é podre e é porco. E eu quando falei comentários na live da Cláudia. Falo em comentários de outras lives. Que eu às vezes assisto alguns youtubers portugueses. Muito mais pequenos que eu. Outros maiores. Ok? Comentários que não fazem sentido nenhum na cabeça de ninguém. Por isso. Tu se estás a ver este vídeo. Se queres algum respeito. Se queres tentar ajudar. Como eu estou a tentar. Não posso dizer mais que isto. Ajudar a melhorar o respeito pela comunidade. Sempre que vires agora um comentário mau. Seja no meu vídeo. Seja no vídeo daquele youtuber. No vídeo daquele youtuber. Vai lá e comenta. Hashtag respeito. E ele vai-vos responder mal possivelmente. Ignorem a partir daí. Deixem só o comentário. Hashtag respeito. Ignorem. Ok? É para não ficar fudidos. Bom. É assim que eles ficam. Pois querem atenção. E querem respostas mais da vossa parte. Vocês não podem dar isso. Ok? Mas. Querês? Não sigam o vosso caminho. E que não harem o resto. Numa live. Está lá um comentário mau. Não vão lá. É que a tendência. A vossa tendência é. Vem um gajo por exemplo. Para chamar-me a mim. Filho da puta. Vocês vão lá. Filho da puta. É tu. A tua mãe ontem à noite. A tua mãe ali na esquina. Não façam isso. Não façam. Nossa. Isso é um erro muito grande. Manos. Vocês vêm-me a fazer isso. Não vêm-me, pois não. Porque não se deve fazer. Não se deve fazer, Manos. Mas não, boneca. Boneca. Diz que não se deve fazer. Não se deve fazer. Ela é tão linda. Não é minha bonequinha. Por isso, Manos. Não façam isso. Comecei a ter mais respeito pelos youtubers e pelo pessoal. Fé boneca. É não. Comecei a ter mais respeito. E eu espero que realmente este vídeo valha para alguma coisa. Como é óbvio, isso vai sempre existir. Nunca vamos limpar por completo. Mas se calhar vamos limpar alguns. E vamos começar a ficar com alguns que fiquem chateados. E acabem por perder a paciência. Porque se há coisa pior que ser... Se há coisa que eles querem a ser respondidos. E para piorar isso é ignorar. E metam até a hashtag respeito. Ok? Por isso, hashtag respeito. Espero que isto melhore um pouco. E que visto que nós youtubers já estamos a fazer o nosso bom trabalho e a respeitarmos a todos. Só faltam vocês subscritores. E também não subscritores respeitarem-se uns aos outros. Fiquem bem, Manos. Também há aí. Fui.